Música Fala galera, cinéfilos na área Dessa vez pra falar sobre a estreia de Gran Turismo De jogador a corredor Mais um longa dirigido por Neil Blancamp Que aqui no canal a gente é fã E vamos falar sobre essa adaptação Que a galera ficou É a adaptação do game não É a história real Por trás do game É isso, vocês não sabem o que a gente vai comentar aqui Mas chegou no canal pela primeira vez Já deixa o teu joinha, se inscreve E ativa o sininho que aqui tem vídeo todo dia Beleza? Como eu disse, o longa é dirigido por Neil Blancamp A partir de um roteiro escrito por Jason Hall e Zeke Bailey E o que você vai ver no filme É a história do jovem Que participou ali de um Eu acho que a Nissan ali A Playstation, estamos querendo Movimentar o mercado, né? Sim, sim Vamos fazer uma disputa Para os jogadores de Gran Turismo Os melhores vão entrar para a Academia GT E o melhor vai se tornar piloto automobilístico da vida real É E ninguém leva a fé Pô, molecada Molecada, nunca sentou no cockpit de um carro Pois é, né? Enfim O longa é estrelado por Art Madekuê No papel do Jan Mandelroboog, né? É um nome difícil pra galera É, o moleque tem um nome difícil Lá no Reino Unido, né? Sim, no Reino Unido A história lá Você acompanha a história dele com a família O irmão que joga futebol, né? O irmão que joga futebol O pai parece que é meio... Contra, né? É contra Ele perder muito tempo no videogame Por sinal, acontece muito hoje em dia, né? Tem uma cena que o pai chega no quarto Meu filho, você não dá pra fora? Sai desse quarto um pouco, né? Vai jogar uma bola, pô? Vai jogar uma bola Enfim E o pai é interpretado pelo Desmond Russon Que somos fãs também Ele ainda está fazendo as coisas bem caidinhas Mas aqui no filme está mandando bem E eu comentei com o Chagá A atriz que faz papel Da mãe? Da mãe Do Jan, né? Que é o personagem do Art É a Jerry Halloway Horner Esse é top Pô, mas nunca vi Quem é essa aí, né? É, essa atriz eu vi em algum lugar Rapaz, ela é a ruivinha das Spice Girls Olha Linda Está uma coroa enxuta também Mas como o Chagá mencionou aqui comigo Antes do vídeo começar Tem pouco tempo de tela Verdade E você vai acompanhar A jornada desse moleque Querendo... Eu quero ganhar vida com videogame Mas como é que eu vou ganhar vida com videogame? Vai virar piloto E você tem o personagem do Orlando Bloom Que é o cara do marketing ali, né? E tem essa ideia Absurda, né? Que todo mundo achou absurda Olha, vamos fazer isso Os pilotos são contra e tudo mais Pois é E ele... O que ele vai chamar pra treinar essa galera? O personagem do David Harbour Que, por sinal, dá um show ali O David Harbour, a gente sempre falou aqui Que a gente curte muito o trabalho dele Cara, muito bom, né? Ele é bom com molecada, né? Isso O Orlando Bloom Cara, eu acho ele muito subestimado, sabe? Eu acho ele um puta ator Hollywood não deu o valor merecido a ele, na minha opinião Exatamente E você junta esse elenco aí Esse elenco central que eu comentei nessa história Olha, boas cenas de ação As disputas Sim As filmagens Rolou até making off com os drones, né? O Neil Blancamp tem uma boa direção ali de câmera Ele é bem Pô, tem uns efeitos também É... A corrida Quando vai mudando de posição o piloto Olha... Parece que você tá jogando, né? E quando... E... Logo no começo do filme Algo que quando a gente era moleque e jogava Eu acho que a gente se viu ali um pouco O moleque quando vai começar a jogar Ele se vê dentro do carro, né? Não, imagina Porra, muito bacana isso Tá, tem um drama Muito legal na história É um drama da história da família É... Aí a gente chega na parte do antagonista Que é a galera Que é piloto Que é contra, né? Profissional, né? E botaram um cara ali Que eu achei bem apagadinho, né? Né, chegar Por sinal parece bem pouco Podia ser melhor Podiam trabalhar Como é baseado em fatos reais, né? A gente nem sabe se foi Tudo aquilo Foi coisa mínima Mas quiseram só Dar uma Calibrada, né? Mais uma nivelada Pro filme Pra subir o nível do drama Cala a boca, vagabundo Aí você vai ver toda Essa jornada Do Ian Até se tornar Um piloto profissional Tem participação do Ian Do próprio Ian Da vida real No filme Por sinal Ele faz o papel de dublê Do... Do arte Nas cenas de... De corrida, né? De corrida Sensacional saber disso E isso, cara A gente não descobriu Por acaso não Tá no final do filme, tá? No final do filme Tem as imagens... Tem uns pós-cretes Bem bacanas, né? É, imagens da família real Com o pessoal do filme Uns dizeres ali E dizendo que o próprio Ian Foi o dublê Do arte no filme Isso eu achei do cacete Porra, trilha sonora Toca Paganóide Do Bexaba, cara Toca Kennedy De Toca Nia De Toca Nia Porra, muito legal Assim É um filme meio que Porra, nós somos fãs de videogame É, mas é jogo de corrida Não é muito nessa praia, né? Mas não é o jogo de corrida É um simulador, né? É É isso aí É como é tratado no filme E fora que É a história por trás, né? Da jornada desse moleque Atuações muito bacanas Porra, fotografia Os efeitos Porque tem efeitos ali A gente sabe disso O som também tá maneiro É, edição Porra, trilha sonora Eu achei o filme do cacete E a direção do Neil Blancamp, né? A gente não precisa nem dizer Elevou o negócio Eu me amarrei Será que o que você achou? Então É aquele famoso filme Que eu não esperava nada E fui surpreendido Porque você pega a história real Do garoto Que realmente existiu Tanto que ele é piloto Hoje em dia Tá aí Fez bilhares de corridas Começou no videogame E virou um piloto profissional Aí tu fala Poxa, mas isso aí rende uma história? Rende O Blancamp foi lá Cara Pra você Que é jogador de Gran Turismo Você deve ter se sentido Dentro do cockpit ali Né? Ainda mais a galera Que tem volantinho As coisas tudo tem direito O cara fala Putz, olha lá Se eu tivesse corrido um pouco mais Meu amigo não tivesse reclamado Podia estar lá no lugar Tá? Como o Chará falou Eu não sou muito fã De jogo de corrida não Também sempre Sempre fui um péssimo Motorista Se eu podemos dizer assim Mas o que me lembrou Quando você falou Do que toca ali Toca Black Sabbath, né? O jogo que eu mais joguei de corrida Não sei se o Chará jogou também Se chama Rock'n'Roll Racing Que o tema É paranoide O tema digitalizado É um jogo de 92, 93 Se eu não me engano E o primeiro GT Ele já é de 97 Então quer dizer Será que uma coisa Inspirou a outra? São dois jogos Completamente diferentes Tá? Um é um simulador E o outro é um joguinho de batalha Umas corridas espaciais E tudo mais Mas o bacana Se é uma referência Eu acho que eu peguei Para a boca Silêncio Né? Porque foi justamente A coisa de tocar Paranoide Que é um dos temas do jogo Tocar no filme Tá? E mais de uma vez até Eu falei Cara, eu achei sensacional Se isso não é uma referência Eu acho que Chegou bem por ali Tá? Bom Tem uns hip hop Que a gente não conhece Mas só com Rock'n'Roll A gente gostou Tá? O moleque realmente Manda muito bem no papel Eu fui ver o que ele tinha feito na vida Ele fez aquela série com o Moa O Si Ele aparece lá em Midsommar Então quer dizer Ele tá surgindo aí no cenário Eu acho que ele entregou muito bem ali o papel Pelo fato de fazer alguém real Né? Ele deve ter feito um laboratório com o cara Deve ter olhado lá as corridas Pô A postura ali da direção Por exemplo Eu nunca sentei num Cockpit Pra poder saber como é que faz Né? O moleque eu acho que fez um trabalho de casa ali Muito bem feito Desmorro o som Gosto Não tenho o que reclamar O próprio Orlando Bloom Eu acho que poderia ter um pouquinho mais dele Ele ali como antagonista da coisa Né? Tentando ajudar Tentando meio que trabalhar E o David Harbour Trabalha com o molecado assim Fenomenalmente Tá? Bota o coisa ali Ele é um professor Zona Ele é o cara que vai ensinar o moleque Né? E você descobre também uma coisa Por trás da história dele No decorrer do filme Fala Poxa que bacana Tá? Se tudo isso aí foi realidade Realmente a história rendeu Está valendo a pena Certo? Bom Tá aí nos cinemas Deixa eu falar Gran Turismo Né? Tem um subtítulo Jogador A Corredor Que foi realmente a história real Lá do menino que faz o Ian Né? E tá valendo a pena A gente gostou E tamo trazendo pra vocês aqui Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês então que são fãs da Playstation Fãs de Velgos de corrida Né? Gostaram do vídeo do Cineflus E querem compartilhar Nas suas redes sociais Ó Compartilha à vontade É isso que não é chorar? Isso aí ficamos por aqui Até a próxima Vamos nós Vamos lá E lá vou eu Fala galera Cineflus na área Dessa vez pra falar sobre a estreia de Gran Turismo De Jogador a Corredor Isso Mais um longa Dirigir Porra Hum Longe de novo Porra Eu engasguei Caralho New Blancamp Isso é Nós gostamos tanto Porra Pois é Não gostei Enfim O nome do desgraçado É Arte Madecuia Ele deve ser do Do Havaí Arte Madecuia Madecuia É Madacuia Madecuia Madecuia É Ian Mother Ah Sabe quem é atriz que faz a mãe dele? Não reconheci É As pais seguiam o Ruiva Que isso? Dele sim Há 51 anos Parece pouco né? Caralho É Falei foi? É Vamos lá O Longestado Porra Madecuia 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 É Madecuia